Ae, essa vibração toda que vocês estão vendo aí é porque a equipe brasileira do Immortals está no palco nesse primeiro dia das finais da ESL Pro League aqui no ginásio de Ibirapuera. É, infelizmente não deu para a Immortals, eles não conseguiram passar para os play-offs, mas de qualquer forma foi muito legal ver eles jogando no Brasil, a torcida vibrando muito. Estou aqui com o Phelps da Immortals, é o seguinte cara, você que é um brasileiro que está jogando, acostumado a jogar fora do Brasil e agora justo nas finais de um campeonato como esse, vir jogar em casa, como é que é para você? É uma sensação mágica, sabe, eu acho que eu joguei tantos campeonatos no mundo e esse é o melhor, sem dúvidas nenhuma. Então Bida, está rolando uma experiência única aí, que é esse Pro League aqui no Brasil, como é a experiência tua como caster aí? É um absurdo, estou ainda entendendo o que está acontecendo aqui nesse ginásio, o pessoal gritando pelo Immortals, pelos times, todos vaiando os adversários, está fantástico. Surreal ver um evento de esporte no Brasil e a resposta da torcida, o público está sendo educado e está fazendo barulho. E a gente está acompanhando tudo de pertinho aqui porque a GeForce GTX da série 10 é a plataforma de games oficial da ESL Pro League de Counter Strike. E agora chegando aqui no backstage, acesso restrito só para o pessoal da produção, esse é o palco onde estão rolando as batalhas e você deve estar se perguntando, onde está a Bia Bau? Ela está aqui. Diz o que você está aprontando aí, Bia Bau? Ela está apresentando aqui a Pro League Season 4 Finals. É? Isso é. Como é que está sendo essa experiência de apresentadora do palco, para o público? É muito legal poder ter essa interação com o público porque a gente fala com você sempre aqui pela câmera, né? E falar aqui no ginásio sentindo a vibração é muito legal. Bom, agora a gente está chegando em um lugar que é super restrito, mas a gente está acompanhado aqui com o Bernardo que tem acesso livre e vai mostrar para a gente um pouquinho do que está rolando. Isso. Vamos lá, rapidinho. Bom, ainda aqui no backstage, o Bernardo trouxe a gente em um lugar aqui que é o que exatamente? Aqui é onde os jogadores ficam se aquecendo antes de subir para o palco, configurando os computadores, analisando táticas novas, analisando os jogos das outras equipes. Então aqui é uma área realmente super exclusiva aqui. Eu sei que com toda a sua experiência aí já de CS, né? Consegui ganhar agora aqui no jogo presencial, no ginásio Ibirapuera também, cara. Como é que é essa experiência? Ah, foi legal por vários fatores. Primeiro pelo espaço, né? O ginásio, o campeonato, tudo. E também que esse time a gente mudou um pouco a formação, que foi bastante criticado, mas a gente sabia que ia precisar de um tempinho para trabalhar e a gente confiou e agora só alegria que é o que a gente queria. Nossa meta foi concluída. Eu acho que é o mais competitivo que tem sido mais competitivo. Nós sempre tivemos uma era de uma equipe que é o melhor. NIP, 87, não ganha. Fnatic, que sempre ganham majors, mesmo que eles tinham muito estrutura. Mas, no momento, quase todo major ou grande torno que nós tivemos, tem uma equipe diferente. O que eu acho que é bom. É bom ter diversidade e ter mais equipes que possam competir no nível mais alto. Tá aí um pouquinho dos bastidores. A gente invadiu bem rapidinho aqui para não atrapalhar a galera. E agora a gente vai voltar lá para frente para conferir o que está rolando de competição. A gente está aqui torcendo para a SK. Já está na grande final. No momento em que a gente está gravando o vídeo, a SK está na grande final. E se Deus quiser vai ser campeã. E hoje eu vou gritar bastante. O meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! E a ESL Pro League de Counter Strike chegou ao fim. Infelizmente, a torcida brasileira dessa vez não teve a oportunidade de ver a SK Games se consagrar campeã. Mas tudo bem, eles jogaram muito bem e foram superados pela Cloud9 dos Estados Unidos, que jogou muito bem também e levou para casa 200 mil dólares. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e até a próxima. Tchau!